Ei, hoi, ei, hoi Compadre Zé do Tamô, meu amigo e meu patrão Empresário na Paraíba, um homem quem tem ação Mandou falar em seus pais, que ama de coração Oi, Paraíba é o seu chão, onde ele se entrosa Sua mamãe, dona Fátima, pessoa maravilhosa Zé é um bom companheiro, e seu pai Manoel vaqueiro Em Barra de Santa Rosa Oi, pessoa maravilhosa, merece aqui meu alô Um abraço a Manoel vaqueiro, que a fazenda deixou Pra vir morar na cidade, mas sente muita saudade Do torrão que se criou Ei, ei, seu filho é Zé do Tamô É branco que é conhecido, é vaqueiro e empresário E é nosso fã querido, é louco por poesia Quando escuta ele aprecia e fica descontraído Manoel vaqueiro é querido, e dona Fátima também No solo da Paraíba, pesa igualmente um trem Reconheça o seu valor, seu filho Zé do Tamô Que está de parabéns Oi, oi